CAPÍTULO 3º DA USÊNCIA SEÇÃO 1ª DA CURADORIA DOS BENS DO AUSENTE Artigo 22. Desaparecendo uma pessoa do seu domicílio sem dela haver notícia, se não houver deixado o representante ou procurador a quem caiba administrar-lhe os bens, o juiz, a requerimento de qualquer interessado ou do Ministério Público, declarará a ausência, e nomeará a curador, quando o ausente deixar mandatário que não queira ou não possa exercer ou continuar o mandato, ou se os seus poderes forem insuficientes. Artigo 24. O juiz, que nomear o curador, fixar-lhe-á os poderes e obrigações, conforme a circunstância circunstâncias, observando, no que for aplicável, o disposto a respeito dos tutores e curadores. Artigo 25. O cônjuge do ausente, sempre que não esteja separado judicialmente, ou de fato por mais de dois anos antes da declaração da ausência, será o seu legítimo curador. § 1º. Em falta do cônjuge, a curadoria dos bens do ausente incumbe aos pais ou aos descendentes, nesta ordem, não havendo impedimento que os iniba de exercer o cargo. § 2º. Entre os descendentes, os mais próximos precedem os mais remotos. § 3º. Na falta das pessoas mencionadas, compete ao juiz escolha do curador. § 1º. Em falta da ansied Technology § 2º. Em falta da ansiedade decline ao têper. § 3º. Em falta da ansiedade вперv..